Quem é de beijo, beija, quem é de luta, caboeira Tem lugar diferente, lá depois da saideira Tem homem que vira macaco, que mulher que vira feira A roda da vida, a humilhada é camarada É briga, a humilhada é camarada A roda da vida, a humilhada é camarada É briga, a humilhada é camarada Tem lugar diferente, lá depois da saideira Tem homem que vira macaco, que mulher que vira feira Tem lugar diferente, lá depois da saideira É briga, a humilhada é camarada Tem homem que vira macaco, que mulher que vira feira É briga, a humilhada é camarada Com quem cor eru фот네요 É briga, a humilhada é camarada Com quem é de beijo, beija, quem é de luta, caboeira Tem homem que vira macaco, que mulher que vira feira Tem homem que vira Crystal Tem homem que vira feira David Pelo lugar diferente, tenta depois da saída Tem homem que vira mata, tem mulher que vira feira Tem uma roda na vida final, um milho da minha camarada Já que a amiga não dance mais uma rosa Já que a amiga não dance mais uma rosa Já que a amiga não dance mais uma rosa Já que a amiga não dance mais uma rosa Já que a amiga não dance mais uma rosa Já que a amiga não dance mais uma rosa Ó, desculpa aí, tá patrão? Tchau Uuuuh 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 Obrigado.